E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Rizão, é galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Rizão, esse é o canal da loucura, brutalidade e nós estamos em mais um episódio de Sirius Skyline. Nesse episódio eu trouxe algumas coisas como algumas coisas para a gente usar nas nossas cidades e Narrow Park 2x8, Spiral Park, trouxe bastante coisa para a gente usar nas cidades, vendo aqui ó, Walkway, eu vi um pier também ó, Fiber Internet Hub, tem bastante coisa aqui ó, ó, por exemplo, Pishmare in Docks E aí E aí E aí Tem uma aqui que é sem o barco, sem o barco fica melhor, vou conectar ela aqui Vai ter farol aqui né amigão, não viaja no... Na maionese bruta né E meus amigos Chegou a hora É, chegou a hora de a gente iniciar O nosso trabalho de loteamento É isso, é isso aí galera Então vamos lá A terceira temporada Ela Começou forte, vou até dar uma pausa aqui porque a gente tá precisando de muita residência E Porque tá, eu acho que tá faltando emprego aqui, eu não sei De qualquer forma tá caindo a nossa quantidade de residência, a gente tem que dar um jeito nisso Vamos lá Vamos lá que eu vou começar a lotear Então Esse primeiro distrito aqui pessoal Deixa eu dar um zoom aqui pra dar uma Organizada Ó Engraçado que o próprio brush te empurra Um pouco pro lado Esse distrito aqui ó Ele vai pro nosso amigo Que é o Mr. Mario Antônio 1987 E ele pediu pra que o distrito dele seja o Fat House É isso aí Mr. Mario Um salve pra você do canal do Risão Seja muito bem vindo Continue participando Continue dando suas dicas, sugestões E é isso aí galera Seja bem vindo Um salve pro Fat House Na verdade pro Mr. Mario Antônio E pro seu distrito Fat House Outro distrito que nós vamos ter agora Olha lá, tá vendo ele puxa ó É ó Aí ele puxa, filha da puta Três aqui Ótimo Ótimo Esse nosso outro distrito Olha os caras tão tudo puta aqui Mas a gente vai arrumar isso aqui Vai pro meu amigo Fato Lógico Que ele pediu o distrito Timbó dos Furtos Sei lá que essa porra significa Ô Luan, que porra é essa mano? Aí galera, manda um salve Pro Fato Lógico Nosso amigo do canal Com o seu distrito Timbó dos Furtos Ahn Nós temos um outro distrito? Vamos lá Vamos lá Vamos puxar aqui 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 Essas casas aqui ó Não Aqui vai ser outro distrito Da mesma forma que aqui ó Esse distrito vai pro meu amigo português É Deniche Não Deniche 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 Ixi, eu não sei a exploração Eu tô treinando E ele pediu a Zona Imperial Do Deniche Novamente Provavelmente eu estou pronunciando errado Mas Você me perdoe, mas tô aprendendo aqui E hoje é dia de lotear parada Brutalidade A gente vai ter outro loteamento aqui ó Esse loteamento aqui Galera Um salve pro Deniche Pro Deniche Pro Deniche Desculpa Um salve pra você cara Muito obrigado por você aí de Portugal Assistir os vídeos do canal do Rizão Manda um salve pra você e pra sua galera aí Seja E continue vindo ao canal do Rizão E seja muito bem vindo E agora nós vamos lotear mais um Mais um distrito E esse distrito vai pro Jotinha Gamer 123 É isso aí Jotinha Seja bem vindo Eu sei que você já participa um tempo aqui do nosso canal É isso aí Seja bem vindo Você pediu o seu distrito E tá aqui ó O seu distrito Clube Residência Le Parque Tá aqui ó Legal Seja bem vindo Jotinha Continue aí participando Ajudando Dando sugestões Colaboração Que é nós na brutalidade Hoje E nós temos mais um distrito Porque hoje é dia de zoneamento Hoje é dia de zoneamento Então nós temos mais um distrito aqui E esse distrito aqui Opa Puxa aqui Depois a gente dá uma arrumadinha nele Esse distrito aqui ó Ele vai pro Bruno Henrique É isso aí Bruno Henrique Seja bem vindo ao canal Um salve do Rizão pra você Pra sua galera Que é nós aqui da brutalidade E agora você tá com o seu distrito Cuida bem dele Que é um bagulho loucura Nós temos agora Além desse Nós temos mais um distrito Que é para o Victor Hugo Victor Seja bem vindo ao canal do Rizão Um salve pra você É isso aí Continue dando dicas sugestões Que nós estamos Estamos juntos nessa aí Agora nós temos um outro distrito Esse distrito aqui ó É Esse aqui Esse distrito aqui É o distrito de luxo hein Esse distrito aqui Vai pro Jota E aí Jota Beleza cara Um salve pra você E pra sua galera aí Seja bem vindo ao canal do Rizão Continue na brutalidade Nós temos agora mais um distrito Aqui ó Esse distrito vai pra um rapaz Que é relativamente novo no canal Que é o Gilberto Silva Que ele pediu pra que o distrito dele Seja o Carvalho Gilberto Seja bem vindo ao canal do Rizão É isso aí Seu distrito tá aí Carvalho Cuide bem dele Que é loucura 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 E nós temos Um distrito industrial É isso aí Um distrito industrial Que é um dos que mais da grana Que é a importância máxima Aqui no canal do Rizão Na cidade do Império do Henrique E nós vamos lançar o nome aqui E esse distrito é pro Kinet Fonplay É isso aí Kinet Fon Seja bem vindo ao canal Rizão Brutalidade Espero que você esteja curtindo e tudo mais Beleza Eu esqueci de apertar o timer novamente Que coisa boa Então Vamos lá Nós vamos ter alguns minutinhos a mais de jogo aí Agora efetivamente a gente vai começar a brutalidade O que vocês viram que eu fiz no outro episódio Eu Saí fazendo A nossa Construção Conversando construir algumas coisas aqui Então além disso Cadê X-Trader Tox Aqui vai ter Ah Eu botei Bastante coisa Aqui Pra poder dar uma Um grau Ó Bastante coisa de praia Tá vendo Ah Cadê Não é isso que eu quero Ah Cia wall É isso aqui Vamos ver se vai dar aqui Não 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 vai dar Lance aqui vai ser deixar-se mesmo Esse lado tá beleza Vamos Vamos Lotear aqui Com Residências Aqui no distrito do Jota E aí Jota Tá ficando bonito seu distrito hein Alto padrão a parada aqui É É Aqui Que eu quero fazer o seguinte Vou pegar uma ruazinha dessa aqui Uma ruazinha dessa aqui Isso Vai matar as casas aqui Vamos ver se é É Não Tudo que eu fizer aqui vai matar Porque o espaço é pequeno Aqui já não Vamos ver É É Aqui já não mata não É É Isso aí É Aqui não deve ter farol Tem Filha da puta Vamos tirar o farol Vamos colocar mais residências A gente já colocou aqui residências Aqui tem comércio Então vai ficar comércio Vamos só tirar esses pontos aqui Por quê? Aqui a gente vai fazer um negocinho Aqui Aqui desse cara daqui É O Rizão tá estudando Series Skyline Series Skyline Ou Whatever né Ó Ó que bonitão É Daora né Galera Vou dar play aqui Pra começar a vir um pouco de cidade De cidade antiga Residência Ah Aqui É Cilha table Aqui Pedestria Pedestria Não é esse cara aqui que pega Ah Bench Park Não Walkway Também não é? Ah 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 Parking lot 91 Deixa eu dar uma olhada aqui Pera aí Aqui tá Ah tá Opa Que merda Que eu fiz Vou tirar aqui Deixar dois Aqui Vou tirar aqui Deixar dois Pera aí Pera aí Só lembra Opa Opa Cadê Small parking lot Não Small parking Three row Opa 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 Eu ia por mais pedestre Mas já tem aqui ó Um path de pedestre Tá vendo? Ah 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 Cadê? Vamos lá Inspirar o parque não Walkway também não Walkway também não Walk community pool Aqui Ah Aqui O trabalho que eu vou fazer agora pessoal É em cima de distritos A gente Ah Ficou bem legal isso aqui ó Daqui a pouco eu volto pra cá Porque a gente precisa aumentar o zoneamento Ah Tá O que a gente vai fazer aqui? Vamos puxar Aqui Não precisa Pode ser essa aqui mesmo Entrada de seis faixas Ah Tráfego elevado Isso Vamos puxar aqui Vou olhar aqui primeiro Aqui Ótimo Na pausa só pra ver se a gente não matou a energia Aqui né Beleza Aí agora o que a gente vai fazer? Vamos puxar uma avenida aqui Basicamente pra gente Fazer a conexão Fazer a conexão Aqui ó É Aqui também vou puxar uma conexão É Vamos mover esse cara pra cá Esse cara pra cá Deixa eu ver Acho que já tá conectado já né? Que lindo E aqui a gente também vai puxar uma avenida Pra cá Pra cá Puxar aqui Pronto Beleza Ah Por que que a gente vai fazer isso aqui? É necessário passagens né pessoal? Não preciso nem dizer Legal Aqui ó A gente tem um cemitério Vamos fazer uma Uma avenidona aqui na praia ó Ó Tá começando a rolar aqui ó Ó os carros parando aqui Pra Pra curtir A galera andando ó Cadê? Deveria né? Ah tem um tiozinho sentado aqui Vamos ver se já Vamos ver que eu tenho 7500 7500 Tá Então eu vou fazer um Opa Sem energia O que aconteceu? Ah Cortou aqui Beleza O que a gente quiser fazer? Aqui eu ainda vou mexer Como eu comentei com vocês Tá no jeito Mas não vai ser agora O que que eu vou fazer aqui? Nós precisamos Tirar Esse Esse lance de lixo Tchau 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 Tchau